Muito bom dia. Na verdade, o diretor-presidente, o Recílio Carvalho, apresentou para a nossa Assembleia os planos para 2013, que começam agora em abril de 2013 e vai até março de 2014. Os principais aspectos são o resultado positivo do exercício de 2012, nós tivemos um bom superávit das operações da cooperativa, isso reverte em benefício do cooperado, planos de uma nova agência, que será a agência-sede da cooperativa Crede Assis, e a manutenção da atual unidade da Crede Assis como um posto de atendimento do cooperado. Então nós devemos agora trabalhar para não só ter a nova sede, mas como também manter esse segundo ponto de atendimento, que hoje funciona na Avenida São Carlos, ali no número 2.123. Esses são os dois aspectos principais da Assembleia. Esta nova sede seria colocada onde? Nós estamos aqui em negociação com uma área na Vila Prado, na Avenida Salum, e nós já temos inclusive adiantados estudos da parte de arquitetura, de como seria não só a comunicação visual, mas também o mobiliário dessa nova agência. Sempre lembrando que a cooperativa de crede tem serviços financeiros, mas não é exatamente um banco. Ela faz o que o banco faz, mas com um atendimento mais humanizado. Isso se reflete inclusive no projeto de agência. Quantos são os cooperados hoje abrigados pela Crede Assis? Hoje nós temos em número exato 469 cooperados, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. E nós temos um plano de atrair ao longo de um ano mais 700 correntistas, 700 cooperados para a cooperativa. Isso vai dar mais ou menos 350 empresas e os seus proprietários, provavelmente 350 pessoas jurídicas e 350 pessoas físicas. Maiores informações a respeito do próprio funcionamento da Crede Assis e como proceder? Olha, pode ir na Avenida São Carlos, número 2123, pode telefonar também 33729544 e conhecer um pouquinho mais da filosofia do associativismo. Você ingressa numa cooperativa, você passa a fazer parte de uma empresa, que é uma cooperativa de crédito, e com os recursos, um pouquinho de cada um, se forma o capital social dessa cooperativa. E esse recurso, esse dinheiro de cada sócio somado ali, permite que a gente faça apoio com investimento, com empréstimos, para os cooperados a taxas e juros reduzidos, se comparado ao mercado financeiro tradicional. Jornal TBC Web